A remada da Maia. E aí, filha? Oi! Só você mesmo, né? Quis remar na chuva. Né? É. Eu? Zé Ventureira. Maia, eu quero nadar logo. Você quer nadar? Só quem quer? Sou eu que vou remar? Sou eu que vou remar, não? Então segura aí você. Filma aí um pouco. Segura assim. Não põe a mão na frente. Segura. Tá me vendo? Tô. Será que a gente chega do outro lado nessa aventura? Ai, eu acho que não. Deixa eu guardar.